Vamos lembrar que a área azul está mais cara, Adalberto. É isso? É verdade, Adalberto. Através de um decreto que saiu nos atos oficiais da Prefeitura, assinado pelo Executivo Municipal, houve algumas mudanças, alterações na área azul do município de Matão. Inclusive o preço. Inclusive o preço. Mudou o preço, mudou algumas regulamentações durante a área azul, em termos de quem vai pagar, quem não vai, qual que são os veículos que vão pagar, qual o preço que vai pagar, qual o valor de uma hora, duas horas ou três horas, essas mudanças foram alteradas através desse decreto. Bom, então é bom saber, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o Secretário Municipal de Administração que está à sua disposição. Apenas vamos novamente conversar... Aliás, para aqui eu peço mil desculpas, viu, William? Desculpa, Adalberto. Viu, William? Tranquilo, Dário. Desculpa pela demora que tivemos o factual aqui, de sabermos que elementos foram presos em Pitangueiras pelo nosso delegado aqui, o doutor Marlos, e bem naquela hora que já estávamos entabulando a entrevista com você, conseguimos falar com ele que está em Pitangueiras na ação policial. Então, não que o seu assunto seja menos importante, mas é que como era factual, nós tivemos que preterir você naquele momento, e pela demora, então, agora peço desculpas, viu? Tranquilo, ao vivo é assim, né, Dário? É, ao vivo é assim, exatamente. Que bom que você entende. E essa também é uma preocupação sua, da Prefeitura e também a segurança do município, né, William? Bom dia. Isso mesmo, Adalberto, bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Bom dia. Inclusive, Adalberto, até é bom aproveitar e falar aqui com vocês, né, com relação à segurança, ontem à noite e agora acabou de ser confirmado, né, amanhã eu e o Prefeiticido, vou acompanhar o Prefeiticido, nós temos uma reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, o general Camilo, e que nós vamos debater, né, todas essas questões que estão havendo aqui em Matão, de segurança, os números que temos, o que nós precisamos, né, para implementar, os projetos que a Prefeitura tem, que vai auxiliar depois no futuro, né? Então, até com relação a isso, acabou de ser confirmada essa agenda, enquanto eu estava aguardando, me ligou o pessoal lá de São Paulo, confirmei com o Prefeito, o Prefeito vai estar amanhã lá, eu vou acompanhar ele. Então, breve teremos aí, se Deus quiser, novidades e, enfim, nós vamos colocar essa demanda. A segurança pública realmente é uma das nossas preocupações, né, inclusive hoje, às seis e meia, tem uma audiência pública na Câmara, nós vamos apresentar as propostas da Prefeitura, o que a Prefeitura está fazendo, para a comunidade, juntamente com o debate que vai acontecer lá, com as outras forças de segurança, né, cada um tem um papel, né, na segurança pública, e nós vamos debater hoje à tarde na Câmara. Bem, nós vamos estar aqui torcendo também que boas notícias venham para a população de Matão. William, aproveitando agora, falando a respeito desse decreto que foi assinado pelo Prefeito Municipal, que trata de mudanças na Área Azul, o que vai mudar do que era, William? Adalberto, basicamente, no ano passado, a PAI, que é a que opera a Área Azul em Matão, procurou a Prefeitura e iniciou alguns estudos junto ao setor de trânsito, né, o secretário Júlio, depois o Tião, também na parte jurídica, junto com o Prefeito, e entrou depois outras pessoas para poder debater. Isso também nós debatemos com mais autoridades do município, para pegar mais informações, enfim. A PAI, naquele momento, estava propondo algumas mudanças. O aumento da Área Azul, aumento no sentido de expansão de território, né, e também a correção dos valores, que já foi feito ano passado, na verdade, né, que agora foi novamente divulgado, esse aumento já foi feito lá atrás, né. O que aconteceu agora foi que ele foi fracionado também por horas e foi criado algumas questões, como, por exemplo, taxa da caçamba, enfim, algumas outras coisas, mas, assim, que pegam vagas ali no centro. Fora isso, também foi criada a possibilidade de operar por aplicativo, não só pelo cartãozinho, né, E a questão também das vagas do Poupa Tempo, das pessoas com deficiência, idosos, enfim. Então, basicamente, nós estamos aumentando o perímetro da Área Azul, né, que ele passa agora da... pegar também ali a parte da Castro Alves, entre 15 de novembro e 28 de agosto, de Fiqueira Campos ali, por dentro de Moraes, aquele quadrilátero e tal, uma pequena expandida. Nós não expandimos o total que era pedido pela PAI, entendemos que essa expansão já era o suficiente, né. Agora, os valores que ele pode ser cobrado, né, então, o máximo, né, é R$ 4,00 por duas horas, também, uma hora e trinta minutos, R$ 3,00, e R$ 2,00 cada hora, né. Isso, né, pra ir veículos leves, até 4 mil quilos, né. Acima disso, de 4 mil quilos, ou seja, a virtude de transporte, é uma hora, R$ 3,00 e duas horas, R$ 6,00. Caçambas, né, que pegam, né, entulhos e que pegam vagas, a diária é R$ 20,00. Lembrando que todos esses valores, nenhum centavo é para a Prefeitura. A Prefeitura não fica com nada desse recurso. Todos esses valores são destinados à PAI, pra manutenção dos serviços que ela presta pra comunidade. Então, nenhum desses, nenhum real, nenhum centavo desses valores, ficam pra Prefeitura. O dinheiro arrecadado vai direto pra PAI, e todo esse dinheiro que a população paga, né, da área azul, é revertida nos serviços que ela presta à comunidade. Então, na verdade, a PAI, ela tá operando um sistema, né, que é o sistema de estacionamento rotativo, cuja toda a renda é revertida pros próprios trabalhos que também são atuantes na sociedade. Então, na verdade, é uma forma, né, de contribuir pra associação. Ela não vem, volto a frisar isso, nada para a Prefeitura, né. Nós, a Prefeitura, ela só, como ela tem autoridade do trânsito, né, ela tem que decretar, então, ela tem que criar, instituir as regras. Porém, né, ela não fica com nada nesse pacote. Então, todos os funcionários são da PAI, a renda é da PAI, e que faz um trabalho aí que dispensa comentários. Todo mundo conhece o trabalho que a PAI desenvolve em Matão há anos, né, e muito útil, né. A Prefeitura ajuda também a PAI com outras questões, como profissionais, valores, merenda, enfim, outras ajudas que a Poder Público concebe lá, mas ela também precisa aí de um reforço que é, no caso, a área azul já há alguns anos, né, vários anos que a área azul é destinada à PAI. Então, Alberto, as grandes mudanças mesmo, é o perímetro, a possibilidade desse aplicativo, que pela informação que nós temos a PAI já está desenvolvendo, ou adquirindo, né, para implantar, porque, na verdade, a pessoa depois ela chega, pelo próprio aplicativo ela já faz ali o check-in na estacionamento, com o cartão de crédito dela ela paga a tarifa, se for ficar só uma hora ela fica só uma hora, se for mais ela fica mais, né. Então, essas são as principais regras colocadas também a questão da caçamba, né, que ela ocupa vagas e, às vezes, você pega, fala, mas está cobrando da caçamba, não é questão de cobrar simplesmente por cobrar. Você pega que o centro comercial nosso tem poupa-tempo, tem bancos, tem farmácias, tem o comércio, né, o principal bolsão de comércio. Então, se você coloca caçambas, assim, às vezes, está tendo a obra que tem 3, 4, 5 caçambas, ela ocupa várias vagas, né, e, às vezes, as pessoas não conseguem estacionar. É mais por isso, para disciplinar esse uso, então, e também a PAI, ela deixa de arrecadar com essa caçamba, né, então, às vezes, a caçamba fica meses ali tomando uma vaga, além do transtorno também, ele está deixando de fazer com que a PAI arrecade, né. Então, enfim, as maiores mudanças são essas, Adalberto. Bem, ele foi feito o decreto, o prefeito já assinou o decreto, já foi publicado o decreto, já está valendo? Já está valendo. Então, a partir da publicação, ele está válido, né, então, já está com essas novas regras, ela já está, os valores, eles estão já instituídos, já estão funcionando, né, as regras também estão funcionando, a questão do aplicativo, em breve, eles vão estar implantando, por enquanto, eles estão usando ainda o cartãozinho, que o pessoal tem o costume, apenas com o valor novo, né, com esses valores por período, né, que eles vão colocar, dependendo da sua necessidade. As regras, elas estão válidas, então, agora, é somente, né, fazer aí o uso correto e, de uma forma indireta, né, ou direta, acabar auxiliando aí a PAI. É, para que todos tenham conhecimento, William, já, que para mim, algumas novidades aqui perante a caçamba e também questões dos quilos de veículo, até 4 quilos, 4 mil quilos, um valor de pagamento aí, né, uma hora, dois reais, uma hora e meia, três reais, duas horas, quatro reais. Isso será divulgado, a prefeitura pretende fazer uma campanha de orientação, foi mandado algum ofício para os proprietários de caçambas do município? Olha, na verdade, esse material, essa divulgação, né, a PAI, ela vai, ela que vai ser a responsável, né, como eu falei, assim, a prefeitura, ela divulga as regras, mas a operação, né, do sistema é pela PAI, né, então, com certeza, ela vai estar fazendo toda essa divulgação, até porque ela já tem, ela tem um interesse, né, em que as pessoas saibam e falem. Na verdade, isso nós podemos auxiliar, sem problema nenhum, mas eles já estão fazendo esse trabalho de formiguinha, né, conversando e orientando. Bem, outra pergunta referente àquelas vagas prioritárias, aquelas vagas dos idosos, por exemplo, que era isento da cobrança. Continua do mesmo jeito? Sim, a única coisa que, no decreto, né, coloca que eles devem ali buscar, né, as operadoras, né, aquelas moças que trabalham para poder fazer ali, fazer ali o cartãozinho, né. Claro que depois, na hora que tiver esse aplicativo rodando, aqueles que tiverem esse uso, vai ser mais fácil o uso. Então, se você pegar aqui no decreto, fala que os idosos e pessoas com deficiência são isentos do pagamento de estacionamento pelo período de duas horas, certo? Desde que estacionado nas vagas destinadas ao grupo e identificar o verdículo com os cartões. Então, o que que acontece? Além de você ter, que você tem que usar aquelas vagas específicas, que já tem todo o comércio da cidade, né, toda a parte que a área azul abrange, e você tem que ter o cartão, sabe, aquele cartãozinho do idoso, aquele cartãozinho de identificação. Por que isso? Às vezes, você não está no veículo, o idoso não está no veículo, saiu, a fiscal passa, ela não vai saber se o carro é um de idoso ou não. O que identifica é o cartão que é emitido por uma entidade, ou pelo Departamento de Trânsito, ou por entidades relacionadas às pessoas com deficiência. Esses bolsões de estacionamento estão espalhados por todo o perímetro da área azul, então tem bastante vaga para esses grupos. Tocou, estou verificando aqui uma parte do decreto, que fala, o usuário terá a carência de 15 minutos para regularizar o estacionamento. Isso vai acontecer. Cheguei no centro, vou procurar para a compra do cartão e eu tenho 15 minutos, é isso? Eu entendi ou estou? Justo, justo. O que acontece, Alberto, o que foi verificado, que às vezes, por exemplo, as fiscais da área azul, elas estão em algum atendimento, né, ou elas estão rodando, fiscalizando, e às vezes você não consegue localizar facilmente, né, então, para você não ter essa janela de perigo de ser, então dá essa carência, esse tempinho para as pessoas poderem regularizar a situação. Obviamente que às vezes ela é notificada, dá para você também correr atrás, comprar o cartão e resolver a situação, né. Com o aplicativo também, na hora que ele estiver funcionando, vai ter isso também, né, a notificação, e esses dados depois, as pessoas que não estiverem regular, é passado para o setor de trânsito, porque por ser uma lei também que institui a área azul, o decreto apenas está regulamentando, mas ele é instituído por lei, eles têm também a penalidade para aquelas pessoas que não cumprem, né, que é o pagamento de multa, né, então as pessoas que não cumprirem, né, enfim, tem várias formas de você se livrar da multa, mas cumpriu, insistiu, enfim, vai ter depois a multa. Mas, assim, eu reforço que, assim, as multas da área azul são muito poucas na cidade, a maioria da população já pegou mesmo essa questão, que, assim, elas estão contribuindo também, né, e paga, e a gente tem esse estacionamento rotativo e uma forma também de auxiliar os trabalhos da PAI. Pergunta boa, que chegou aqui, desculpa, está na sequência tua? Não, eu já ia pedir... Se a sequência for a mesma aí, pode continuar depois eu ouvir. Não, eu já ia encerrar a entrevista, mas se tem... Ah, tem, tem uma pergunta de ouvinte, que é interessante o Willian, ele está perguntando se... Tem ela mesma, ouvinte perguntando, é uma pergunta interessante, vamos a ela. Daércio, bom dia. Ah, ouvinte, bom dia. Igor Silva do Azulvilha. Oi, Igor. Gostaria de fazer uma pergunta ao secretário Willian. Claro. É, se nessas mudanças aí, eles incluíram algum tipo de seguro aos veículos nessa cobrança da Área Azul. Porque hoje temos que pagar para ir ao centro, mas só que se somos roubados, somos furtados nesse perímetro da Área Azul, não somos ressarcidos pela Área Azul. Foi pensado nisso ou não? Boa pergunta aí, Igor. Pois não, Willian? Não, não, Daércio. Não existe esse tipo de seguro, né? Porque, na verdade, o que nós estamos regulamentando é um estacionamento rotativo, né? Então, é para que você tenha a rotatividade do estacionamento. Não é um estacionamento privado, em um local fechado, monitorado. Mas que também é rotativo, Willian, é um privado mais permanente. É, a diferença é isso. Você pega um estacionamento privado, é uma empresa explorando um serviço comercial. Então, eu tenho uma empresa de estacionamento que criei um ambiente para que eu possa explorar comercialmente. Aqui nós estamos falando de rua. Da mesma forma, por exemplo, a rua da minha casa não tem Área Azul. Se o meu carro for roubado aqui fora, eu posso fazer o quê? Vou processar alguém, posso processar. Vou processar o Estado por não ter segurança, por exemplo. Mas, uma coisa é isso. E ali no centro, na verdade, continua sendo uma área pública. A única coisa é que existe o estacionamento rotativo, que é instituído, Área Azul, assim como instituído em muitos municípios, né? Existem, sim, da Ercio, já ouvi em alguns relatos, casos tanto de sucesso quanto de insucesso, né? De pessoas que entraram na justiça, não aqui em Matão, mas em outros locais, contra a operadora do sistema de estacionamento rotativo por algum furto, um dano, né? O veículo... E não tem nenhuma jurisprudência hoje. Então, está meio dividido. Então, muitos tiveram o reconhecimento, sim, realmente você tem direito, né? Mas a grande maioria do que eu pesquisei, obviamente que essa não é uma informação absoluta, mas uma pesquisa que eu fiz recentemente, a maioria dos juízes tem entendido que não, que não é um estacionamento privado e que você teria mesmo ali os mesmos seguros, você não teria isso. Mas isso você percebe que é uma matéria dividida, não tem um consenso único e geral, né? Depende muito das circunstâncias e de quem está analisando o processo. Então, é algo... Mas dá uma bela discussão, né? Sim, claro, sempre é. Toda discussão é válida, né, Daércio? E, inclusive, mas respondendo diretamente o que o Igor falou, não está pensado nada referente a esse ressarcimento. se chegaram a pensar em algo sobre isso, que, então, não há essa prerrogativa, nem tampouco essa disposição, vamos dizer assim, dentro do que seria a forma jurídica, e as regras também de funcionamento da área azul no nosso município, viu, Igor? Mas dá uma bela discussão, porque rotativos são todos, né? Eu entro num estacionamento particular, meu carro não vai ficar permanente lá, ele sai, outro toma minha vaga depois, enfim. É, você acaba pagando por hora também. Num shopping center, que quando abriguem seu estacionamento, os clientes que vão lá, ficam uma hora, duas horas e vão embora, eu já sabia que eles têm que se responsabilizar ou há decisões, e muitas, né, também nesse sentido. A área azul, a diferença que tem é que ela é pública e a outra é privada. Uma explora comercialmente, a outra não. E no nosso caso, há todo um outro aspecto que o benefício, a arrecadação, vai para uma entidade que serve a própria população, que é a PAI. Então, tem essas diferenças, mas que abrem uma discussão, não há dúvida, e nesse sentido o Igor tem razão em fazer a sua pergunta. Pois não? É, tem uma pergunta de um ouvinte falando, é, realizando a pergunta com base no tempo, como que eu posso falar? É que ele ainda fez a comparação também, não usou a palavra exata, se teria uns 15 minutos de... De tolerância. De imponderância, é isso? Já falou. Sim, já falou, tem, tem. Os mesmos 15 minutos. Tem uns 15 minutos para que você possa achar aí a pessoa que vai vender. Na verdade, acaba dando um pouquinho mais. É, claro. O Nelson Ferreira do Santa Rosa, ele pergunta, quem tem um talão da área azul, poderá continuar usando mesmo depois da liberação do aplicativo? Agora vai a pergunta a você, William. Sim, sim, Dércio. Na verdade, vai ser o sistema híbrido, né? Você vai continuar tendo os talões e vai ter a opção do aplicativo, né? Então, assim, por exemplo, se você chega rapidinho, você tem a habilidade ali, você, em 2, 3 segundos, em Araraquara, por exemplo, quem utiliza lá, sabe que é dessa forma. Então, você estaciona, o aplicativo já vê onde você está no GPS, já gera a conta e já fica um cronômetro te avisando que está acabando o seu tempo, por exemplo, né? Mas será híbrido, né? Você terá as duas opções para a sua escolha. Olha, eu acho muito legal o ouvinte fazer pergunta. Sim, sim. Aliás, não faz sentido mais, como nunca fez, mas mais ainda agora, que o ouvinte não seja ele quem determine os assuntos de um programa. não é inconcebível há quanto tempo que a gente prega isso aqui. Esse negócio de um programa fazer a pauta dele de dentro para fora, quer dizer, ele faz o assunto e derrama, descarrega no ouvinte. Nunca foi bom isso. É uma coisa que eu sempre sempre achei que era errado e ainda mais nos dias de hoje, quando a velocidade de celular, de tudo, permite que o sujeito entre dentro de um programa. Os assuntos vêm de fora para dentro. E cada vez que vocês participam, perguntando, dando opiniões, é legal, porque vocês estão vindo para dentro do programa. Que é isso que importa. Sim. você sentir que pertence. Você tem esse pertencimento. Eu faço parte desse programa. Quer ver? Vou mandar a minha opinião aqui e o cara vai me ouvir lá. Como é? Quando ele tem o zap dele, o facebook dele, sei lá o que, ele interfere, ele intercede, ele participa. E o rádio tem essa característica de ser muito igual às redes sociais na medida que ele é imediato e acessível. Como não é, como não são, por exemplo, as grandes emissoras de televisão. Você não vai conseguir falar lá no Faustão, entendeu? Ou em qualquer outro programa. É quase inacessível, impossível. Não, a rádio aqui tem que estar, você tem que estar dentro do programa. Então, vocês, como o Igor, os outros ouvintes, o Alexandre, tudo vocês, sempre que fazem perguntas, ou participam, mandam gravação, tudo isso é muito bacana. Porque é o modo que nós temos de o programa não sair daqui de dentro para fora. É vocês aqui dentro. façam sempre que desejar, não importa se a sua opinião é uma, da gente é outra, não importa. Desde que respeitosamente, evidentemente, não fazendo uso de palavrões, aquilo que não é recomendável, poxa vida, mas é um prazer muito grande ter isso com a gente. Muito obrigado por quem participou. William, você também, muito obrigado pela entrevista e o esclarecimento. Bom dia. Bom dia, Daércio, obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de vocês. Obrigado, a gente que agradece. São 8 horas e 47 minutos. a gente que agradece. a gente que agradece.